Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Agora eu vou pegar mais um pedaço aqui, ó! Vamos lá, vai dar 13! Vamos abanhar as bandeiras aí, gurizada! Vamos lá, vamos lá! É vai dar 13! Vamos lá, vai dar 13! Vamos chegar logo aí? Vamos chegar logo, Herói? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!